Saudações a todos, estreando hoje mais um programa aqui no canal, que é o Romeo Nostalgia A ideia desse programa é apresentar jogos que fizeram parte da minha história enquanto gamer Eu comecei logo com o Atari 2600, algum tempinho atrás Passei pelo Master System, pelo Super Nintendo Em seguida eu tive o Nintendo 64 E então conhecendo os aparelhos da Sony O Playstation 1 Em seguida o Playstation 2 Aí por uma questão de preço, entre outros fatores Eu escolhi o Xbox 360 Na antiga geração E na atual geração eu escolhi um PC Feita essa introdução, quero estrear esse programa Apresentando o jogo Adventure do Atari de 1980 Que foi desenvolvido por Warren Robynet Que foi o primeiro jogo de fantasia e que vendeu um milhão de cópias Vamos ao jogo E aqui está o jogo, essa é a sua tela inicial Qual a história do jogo? Um mago maligno rouba o cálice encantado que fica dentro do castelo dourado e escondeu esse cálice em algum outro lugar do reino O seu objetivo é vagar pelo reino em busca desse cálice e trazê-lo de volta ao castelo dourado Além dos desafios naturais do reino Como masmorras e labirintos Há também criaturas mágicas colocadas pelo mago para dificultar a nossa busca Como por exemplo Dragões e um morceio que vive roubando nossos equipamentos Vamos então jogar no modo 1 É o modo mais fácil Aí está o castelo dourado Nosso personagem é esse quadradinho aqui Vamos abrir a porta Pegar essa espada Isso é uma espada E vamos matar os dragões Vamos lá Matamos o primeiro dragão Vamos matar o segundo dragão que existe no jogo 1 Depois de uma luta épica Pronto, dragão morto E agora nós levamos a chave pelo labirinto até o castelo negro Nos outros modos No modo dificuldade 2 Nós temos a masmorra que é um labirinto que fica tudo escuro Você não consegue enxergar o caminho Há também mais dragões E há também o morcego que rouba os seus itens Deixando algum outro item com você Então por exemplo Ele pode levar embora a sua chave E deixar uma espada Ele pode levar embora a sua espada E deixar um dragão Enfim E também tem a ponte Que é o item que estava lá atrás Que você pode usar Para atravessar certas paredes Esse item rosado aqui Mas então Dentro do castelo negro Eu peguei o cálice encantado E agora basta voltar Ao castelo dourado E com isso eu encerro O jogo Encerro minha missão E assim que eu chegar no castelo dourado Eu serei recebido com uma música épica Porque afinal de contas Nós estamos Numa história de fantasia E uma história de fantasia Tem que ter música épica Prestem atenção Bom, eu não sei se eu salvei o reino Ou se eu destruí o reino Porque esse barulho parecia uma explosão Vamos então agora ao jogo 2 No jogo 2 nós já temos o morcego Que rouba a chave Também temos outros elementos Como por exemplo A masmorra Que é essa parte mais escura E a gente só enxerga O que está um pouquinho ao nosso redor Vou usar a ponte aqui Para cruzar essa parede Vamos ver se eu consigo achar uma saída Dessa masmorra Não achei a saída Mas pelo menos achei A chave dourada Que o morcego deixou por aí Deve ter pego algum outro item Então vamos voltar até o castelo dourado E abrir a porta O morcego quase roubou a minha chave Mas consegui aqui abrir Então agora vamos continuar explorando Em busca do cálice O morcego quase roubou a minha chave O morcego quase roubou a minha chave E aí E aí E aí E aí E aí Uma luta épica com o dragão, pronto, está morto, e vamos continuar em busca do cálice. Durante boa parte desse gameplay, eu tento não comentar muito para não estragar a imersão do jogo, essa imersão clássica de um jogo do Atari. Só quem viveu essa época sabe como era essa sensação, você ter esse mundo em que o círculo ainda não foi inventado, e que os jogos eram um exercício de imaginação mesmo. Começando pelo próprio personagem, que nada mais é do que um quadrado na tela. Finalmente consegui abrir o acesso ao castelo branco. Vou agora fugir do dragão, vamos ver se a gente consegue, acercado, e o jogo deu uma travadinha, vamos lá. Descer, escapo, e... não. Fui engolido. Mas nem tudo está perdido para o nosso aventureiro, pois esse jogo tem uma função parecida com o save. Basta apertar o reset e você volta no jogo, mas sem perder a localização dos itens. Então você pode continuar de onde parou, por assim dizer. Voltar como se fosse um checkpoint, como os jogos mais modernos. Acabei de conseguir fazer a façanha e deixar a chave presa na parede. Então eu vou ter que usar ou a ponte para pegá-la ou então o imã, o que eu posso usar para atrair objetos. Vamos ver como é que eu saio dessa agora. Tchau, tchau. Uma outra curiosidade desse jogo, é que o Adventure foi o primeiro jogo a ter um easter egg. Ele tem, dentro da catacumba do castelo negro, uma sala secreta. Ao entrar nessa sala, você tem uma tela em que aparece escrita a mensagem de que o jogo foi criado por Warren Robinette. E isso numa época em que o Atari não permitia que os desenvolvedores de jogos colocassem os seus nomes como crédito. Então, mais uma curiosidade do Adventure. Porей, você pode ter no lado de cima, eu vou trabalhar enquanto concluindo. Para quando eu 여기서 30 minutos começava. َ Legenda Adriana Zanotto 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 E esse então é Adventure, o primeiro jogo de fantasia lançado para o Atari 2600 no ano de 1980. Já faz algum tempo, mas eu acho que os jogos não devem ter mudado muito não. Vamos dar uma olhadinha? Já faz algum tempo, mas eu acho que os jogos não devem ter mudado muito não. é, agora tem alguns detalhes a mais um pouco mais de cor as coisas não são tão quadriculadas tem música de fundo mas não muda muita coisa, agora não precisa tanto de imaginação você não é mais um quadrado mudou um pouquinho, uma melhoradinha razoável nesses últimos anos é, tem um pouquinho mais detalhe aqui e ali, mas cadê dragão? é, deu uma evoluidinha né? não é? não é? não é? E esse então é o Romeo Nostalgia Que apresentou o jogo Adventure De 1980 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o seu joinha aqui embaixo Isso ajuda muito a divulgar o canal Também se inscrevam Para saberem quando teremos mais vídeos Via de regra, a programação tem sido Segunda, quarta e sexta, às 19h O Gameplay Que atualmente tem sido Borderlands The Pre-Sequel Nas terças-feiras, também às 19h O Romeo Apresenta E quinta-feira, às 19h O Romeo Nostalgia Então eu espero que vocês continuem acompanhando nossos vídeos Também deixando comentários Sugestões, críticas Palpites Enfim, o que quiserem Com o objetivo de tornar esse canal Cada vez melhor Cada vez mais interessante para vocês Então, aguardo vocês Nos próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau